O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, deixa eu explicar um pouco pra vocês Acerca do que eu estou fazendo Vocês estão vendo que a nossa bonequinha Parece uma jogadorazinha de futebol Vou dar um render aqui Para piorar a situação Opa, ela disse que não tem Ilegal addresses aqui Acho que tem algum problema De endereçamento Render Render image É, realmente Depois eu vou precisar File to access o CUDA aqui Bom CUDA, CUDA mãe O que eu estou fazendo aqui Isso aqui é o seguinte Eu trouxe a Tracy Nude Vou tirar ela daqui Afinal ela vai estar nuazinha Para vocês entenderem Essa aqui é a Tracy que tem roupitia Essa aqui é a Tracy sem roupitia Ok? Eu já estou colocando as duas na mesma posição Zora, Tracy Nude Aqui Essa Tracy Cadê a Tracy? Aqui Caspita, esqueci Shirt Tracy, Azora Tracy Nude É aqui em cima, né? É Tracy Weld É aqui, puf Ok? Estou colocando para fazer uma diferenciação Agora O nosso vídeo tem o simpático nome de The Nature Porque eu sugeriria a vocês o seguinte Não Tentem ir contra a natureza do seu modelo O seu modelo Ou por exemplo Esse modelo aqui é um modelo muito simples É um modelo muito Que tem gadgets, etc, etc Ele tem uma determinada cara Ele não é hiperrealista Ok? Então Não adianta eu querer fazer Por exemplo Um sapato hiperrealista Como eu estava tentando fazer Vamos sair daqui Vou mostrar Vamos voltar um pouco Open Pois eu preciso entender Por que ela não está querendo renderizar isso aqui Tracy 8 Rig 5 É só em Tracy Bio Deixa eu ver aqui Nude RP Ah Aqui eu já trouxe a RP Ou seja Aqui eu já trouxe o render que me interessa Vejam Ela está inclusive com as outras Ok? Eu estou tentando procurar aqui uma coisa Sabia que eu ia me dar mal Porque não ensaiei Não estou fazendo nada ensaiado aqui Vamos tentar Rig 5 8 Aqui Nosso Rig 5 Talvez tenha Aqui É Isso aqui já dá Bom Esta aqui É O sapatinho Ok? Antes de qualquer coisa Veja Está furando o pé Inclusive Eu vou estar com um problema De De base Eu vou precisar saber Onde vai ficar essa base Exatamente Para ela não sair andando E o pé ficar à mostra Está parecendo uma sandália Mas Basicamente é o seguinte Eu até me preparei Vejam só Vou clicar nos dois Aqui Ctrl C File New General Isso aqui eu faço Muitas vezes Eu preciso olhar Se eu estou em Object Mode Porque se não Ele não copia e me ferra Mas aqui está O nosso sapatinho Ok? O que eu tenho que fazer aqui? Basicamente é o seguinte File Export FBX E vamos levá-lo Em algum lugar Ok? Neste caso Provavelmente Eu não leve Para lugar nenhum Porque Women Deixa eu ver Women Azora Porque eu já levei Para algum lugar Aqui Tracy Tracy Azora Essa é a Tracy Azora Eu não vou exportá-lo Desta maneira Porque a minha ideia É que a gente ir Ao Substance Painter Onde está o Substance Painter? Substance Painter Vejam só Eu ia usar este modelo Agora Lamento Eu não vou ficar mostrando Uma coisa que eu já mostrei Ou seja Você dar um import Setar os layers Etc Eu nem fiz O bake Nem fiz o bake Ok? Eu simplesmente vim aqui E falei Bom Vamos começar usando Um excelente Sequência de vídeos Que é esta aqui Textury Shading O problema é que ela é tão grande Que não dá para saber Qual deles que é Parte 1 Ok Textury Shading Nike Air Pegasus Isso aqui Eu estava tentando usar Este 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 grupo de tutorial Para fazer um Um Tênis Bem hiper realista Bem bacana Mas Depois que eu comecei Cara Depois que eu comecei a fazer Logo de cara Eu vi Que isso aqui Não combina Com A própria Trif Não combina Com ela Ok? Ela é um modelo Um pouco mais Veja É um modelo Que você aplica Uma texturinha E acabou Isso aqui É assim que é Ok? Não precisa ser Mais que isso E para piorar A situação Eu acabei trazendo Dois modelos a mais Dois materials a mais Então a única coisa Que eu fiz aqui Foi o seguinte Ao dar um Sport Texture Veja Coisas que eu preciso Começar a setar Primeiro Para onde vai Esse troço aqui Ok? Eu preciso sair E colocar numa pasta certa Depois Esse Dylaton Infinity É um Inferno Eu não sei Depois eu vou ver Se eu consigo Tirar Porque é muito ruim Isso aqui E eu só quero usar O Black Fabric Não quero usar O Green Não quero fazer O Emissive Por aqui Eu quero fazer O Emissive Direto No Blender Ok? Então aqui está O que nós temos Que fazer? Bom Isso aqui eu acho Que é interessante É útil A gente mostrar Para vocês E É útil A gente fazer Muitas vezes Para ir se familiarizando Vejam Eu tenho que vir aqui Meu Black Fabric Está aqui Se eu tenho Node Wrangler Node Wrangler Lembrem-se Vai aqui no Edit Preference Ativa o Node Wrangler Você vem aqui Ctrl Shift T E ele vai te procurar Ou ele vai te abrir A pasta Para você ir procurar A sua turma Ou seja Ir procurar Eu acho que é No Azora E acho que é Lá no finalzinho Tris e Azora Quer ver? Vai dar Tris e Azora Marmo Tris e Azora Skin Test Tris e Azora Eu acho que é isso aqui Tris e Azora Doze Boots Não sei o que das quantas Você clica em todos Os teus Todas as texturas E aqui Ele automaticamente Coloca tudo lá Ok? Isto aqui É massa Cara E isso aqui Este black Este line Estas coisas aqui Tem a ver Com o que eu apliquei Aqui Para ter o troço Brilhantinho Por último Por último Eu fiz o seguinte Antes Eu fui lá E Vejam só No Edit Mode Edit Mode V V Solid Eu acabei Estou no lugar errado Objeto Agora Burro Edit Mode Edit Mode Eu esqueci De mostrar uma coisa Para vocês Que eu considero importante Vejam só Aqui está o nosso modelo Edit Mode Object Mode Vou dar um Shift A Vou dar uma Light Point Point G Vamos subir a luz aqui V V V Render Ah Vai faltar uma câmera também Uma coisa que eu poderia fazer É o seguinte É ir num outro Ir num outro modelo Mas vamos Vamos chamar a câmera Que acabou Vai Câmera Ok Então A câmera Ela está num lugar Bem esquisito 3 É G Vou colocar ela aqui Zero Apenas para vocês saberem Que Zero Render O que eu Por que que eu Eu voltei aqui Antes de sair É porque é o seguinte Se eu dou um render aqui Está lindo Mas vamos tentar Dar um render aqui Render Image E vocês verão que Opa Além desse problema Temos outro Que é o seguinte É Está aqui Está aqui Está aqui Mexe Vou tirar esse meu Green Fabric Aqui Vou deixar Só o material Green Fabric Render Render Image Vejam só Ah Não apareceu Cara Só porque eu falei Não apareceu É impressionante Impressionante Como ele é Filho da mãe Vamos ver aqui É No No original Eu tive um problema Logo de cara Que é o seguinte O displacement Aqui Eu preciso Passar para Ponto 01 Vejam Eu estou Passando E isto Não é Garantia Agora Vou dar um Render Image Não é garantia Que eu vou ter O meu Veja Não fez Diferença Nenhuma Você falou Bom Na hora Na hora que você Leva Para a sua Trissi Faz uma Diferença Danada Cara Porque O troço Fica imenso Ela fica Parece que Ela fica com O mesmo problema Na verdade Vamos chamar Aqui Nude Open Eu estou Indo Trissi Aqui O mesmo problema Que ela apresenta Eu não quero Ir tão longe Vamos Diminuir Aqui o render Para a gente Visualizar 156 Vamos pôr 64 Só Só para a gente Não ter problema Render Render Image O que acontece Aqui Isso aconteceu Aqui Vocês vão Lembrar Oh cara Cadê você Ilegal Address Muito provavelmente Eu estou com Esse problema Por conta Do Do próprio Blender O Blender Está setado Em algum lugar Aqui Um render Estúpido Mas não importa O que eu queria Mostrar para vocês É que Essa blusa Que ficou Monstruosa Ok E você precisa Corrigir isso aqui Corrige do jeito Que eu falei Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Vídeo Vídeo